1, 2, 3 Bom, esse filme vai acertar em cheio aos apreciadores de filmes de guerra, mas eu acho que ele foi tão bem feito e acertou tão em cheio que é um filme para quem gosta de bom cinema, então ele vai além de quem tem essa paixão por filmes de guerra. A trilha sonora do filme é densa, é perturbadora, ela soma muito com todo o clima de tensão, é um verdadeiro thriller esse filme, além de um filme de guerra, é um filme de suspense, você está o tempo todo num estado de tensão por conta do que vai acontecer, as histórias vão se entremeando, o roteiro é fantástico, é realmente muito bacana. Eu queria que o Chris Nolan viesse filmar no Brasil a história dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, acho que ia dar um filmasso, cara, pode crer.